E se bora mais um com o Dedé Mais Forró aqui Dedé Mais Forró Na pisada do PA Malena, se quer saber do meu Canal GKCDs no Youtube O Moral de Paratinga, Bahia Quero ter você perto de mim E os velhinhos Querem acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante Cor de rosa Da minha senhora É meu É meu É meu Tudo o que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos O ciúme de você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Teinura antiga Opa E a galera Tão forte Chega mais Pra cá Simbora sim Malena Malena Se quer saber do meu Bem Quero ter você Terto de mim E os velhinhos Querem acabar Comigo Ninguém vai Tirar você De mim É papo firme Eu te amo Te amo, te amo Eu estou apaixonado Por você O diamante Cor de rosa Da minha senhora É meu É meu Tudo o que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos O ciúme de você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Teinura antiga Opa Paixão Passar Simbora E a galera Dançando E balançando Dede Dede mais Forró Na pisada Do P.A Dede mais Forró Na pisada Do P.A E se embora Mais um aqui Mudando Mais Só um aqui Hoje Hoje vou Na sua casa Minha espera No portão Coração Desarrumado O amor O amor De solidão Juro que eu me arrependi Mas dá você Perdoar Não aguenta Essa saudade Esse amor Nos braços De outra pessoa Vê se não Briga comigo Se você Me afetou Hoje vou Na sua casa Minha espera No portão Coração Coração Desarrumado O amor De solidão Juro que eu Me arrependi Mas dá você Perdoar Não aguenta Essa saudade Esse amor Vai me matar Só passarinho Que voa Querendo Voltar Por ninho Na escuridão Na escuridão Das noites Bem longe Do teu carinho Eu já procurei Abrigo Nos braços De outra pessoa Vê se não Briga comigo Se você Me afetou Se você Me afetou Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo É uma coisa É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou É hora da ver A gente já não tem amor Nem pra citar Vamos deixar o barco Que está pra explodir A gente já não tem onde segurar Na hora do sonho surgir Na vida da gente Descobri que não se ama amar É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou É hora da ver A gente já não tem amor Nem pra citar Vamos deixar o barco Que está pra explodir A gente já não tem onde segurar Na hora do sonho surgir Na vida da gente Dedé mais forró Na pisada do PA Dedé mais forró Na pisada do PA Vamos embora mais um com o Dedé mais forró Hoje eu vi Esse amor Eu vivi E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu É tão linda e gostosa Subindo e charmosa Ai deu dó Ai deu dó E a vontade E a vontade no peito Naquele momento Mas falou Mas falou Sinto falta Sinto falta dela Namorar com ela E na noite com o tempo Que ela dá lá por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais se viu pra mim Uma namorada assim Pois eu vi Esse amor Que eu vivi Que eu vivi E acabou Sem querer Renasceu A vontade A vontade De ser teu Tá tão linda Gostosa Subindo e charmosa Ai deu dó Ai deu dó E a vontade No peito Naquele momento Mas falou Mas falou Sinto falta Sinto falta dela Namorar com ela E nos beijos Contemplou Que ela dava Por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais se viu Pra mim Uma namorada assim Sinto falta dela Namorar com ela E nos beijos Contemplou Ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais se viu Pra mim Uma namorada assim Oh! Dedé mais fofo Na pisada do PA Dedé mais fofo Na pisada do PA Coração despedaçado E a tristeza no olhar É uma dor que nunca passa Dá vontade de chorar E a tristeza no meu peito É mais forte que o ar Vou ficando meio louco Ai meu Deus Mas que sufoco Não consigo contorar Pois não quer fugir de mim Nessa dor do abandono Tá difícil te esquecer Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou perder Pra esquecer o meu passado É que nem posso saber Se outro dorme do seu lado E se embora quando é mais fofo Coração despedaçado Coração despedaçado E aí Na vontade de chorar E a tristeza no meu peito É mais forte que o ar Vou ficando meio louco Ai meu Deus Mas que sufoco Não consigo contorar Pois não quer fugir de mim Nessa dor do abandono Tá difícil te esquecer Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou perder Pra esquecer o meu passado É que nem posso saber Se outro dorme do seu lado E se embora quando é mais forte Pois não quer fugir de mim Nessa dor do abandono Tá difícil te esquecer Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou perder Pra esquecer o meu passado É que nem posso saber Se outro dorme do seu lado E se embora com o Dedé mais forró Oh, paixão Dedé mais forró Na pisada do PA Dedé mais forró Na pisada do PA E se embora mais um aqui Quando eu fico longe de você Fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de mansinho Faz o carinho que me faz perder o tom Sou louco, pulo o mel do tua boca Menina linda, você tem um jeito bom E aí, amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você E aí, amor, eu vim aqui pra te dizer E a galera vai chegando mais pra cá Sim Se embora assim Quando eu fico longe de você Fico a saudade com vontade de te ver Quando eu estou perto de você Fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de mansinho Faz o carinho que me faz perder o tom Sou louco, pulo o mel do tua boca Menina linda, você tem um jeito bom E aí? Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Valeu galera, tá flotando aquele abraço Até mais forró Uma pisada do PA E simbora, mais um quando eu der mais forró Quando os olhos só assustaram Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Queria ir com ela Mas não queria ficar Minha vontade era grande De ir com ela viajar Como os olhos só assustaram Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Té-té mais forró Uma pisada do PA Quando os olhos só assustaram Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de ir com ela Mas não queria ficar O relógio atrasou Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de ir com ela Fiquei sozinho O relógio atrasou O relógio atrasou O relógio atrasou O relógio atrasou As lágrio atrasou As lágrimas de despedida O relógio atrasou E não estarei por perto Pra enxugar O relógio atrasou Eu quero vir Ver a vida Quero coros Em vidas Colhidas No jardim do amor Eu quero vir Ver a vida Quero flores Em vida Colhidas No jardim do amor Do nosso amor E se bora galera Enxerga a pagar Quero flores em vida Se o sorriso A iluminar As lágrimas de despedida E não estarei por perto E não estarei por perto Quero vim Quero vim Quero flores em vida Quero flores em vida Na pisar Na pisada do PA Tava na avenida E não estarei por perto 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 Essa mulher E não estarei por perto 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 Mas entregar pra mim Na pisada do PA Como a primeira vez Vai ter idade, amor Sentir o meu calor Vai pertencer Sou o passar do que for Ficando em teu ouvido Vou ganhar o teu jogo Te amando feito louco Quero que o amor vadigo Minha alma viajante Coração tão dependente Por você corre o perigo Tô afim do seu segredo De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma eterna paixão Diz pra mim Longe do chão Parei em seus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Me dá sentir Se caguei pra mim Calvado em meu corpo Uma eterna paixão Sou um passado que foi Ficando em teu ouvido Vou ganhar o teu jogo Te amando feito louco Quero que o amor vadigo Minha alma viajante Coração tão dependente Por você Por você corre o perigo Por você corre o perigo Tô afim do seu segredo De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Tô afim do seu segredo Não diga que não Tô afim do seu segredo Me dá sentir Se caguei pra mim Calvado em meu corpo Sua eterna paixão Sou pássaro de fogo Sou pássaro de fogo Com a sua vida Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Pensei te procurar Falar do meu sentimento Que a sua falta Tá me matando por dentro Sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você Vem que eu te amo tanto Aonde está você Não sei Sou pássaro Sou pássaro Aonde está você Não sei Sou pássaro O que vou fazer da vida Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Pensei te procurar Falar do meu sentimento Que a sua falta Tá me matando por dentro E sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você Vem que eu te amo tanto Aonde está você Não sei Sou faro, hein Sou faro, hein Aonde está você Não sei Sou faro, hein Sou faro, hein E a galera que tá faltando Chegando pra cá Vem com o dedé mais forrozinho Dedé mais forro Na pisada do PA Dedé mais forro Essa é apaixonada Tudo mudou quando foi se mudar Tudo mudou quando foi estudar Tudo mudou quando foi morar na capital Tudo mudou quando foi morar na capital Amar Amar Amei Gosta Me gostei Foi tão lindo O nosso amor Não importa se acabou Você vem considerar Porque eu te amei Porque eu sempre te amei Era lindo Nossa rocinha Nossa casa sem vizinha Meu cavalo no pé de João No canteiro, uma cebolinha Céu, estrela, assim, nem vou lá Tudo mudou quando foi se mudar Tudo mudou quando foi estudar Tudo mudou quando foi morar na capital Tudo mudou quando foi se mudar Tudo mudou quando foi estudar Tudo mudou quando foi morar na capital Amar Amar Amei Gosta E eu gostei Foi tão lindo o nosso amor Não importa se acabou Você vem considerar Porque eu te amei Amar Amei Gosta E eu gostei Fui tão lindo o nosso amor Não importa se acabou Você vem considerar Você vem considerar Porque eu te amei Eu sempre te amei DEDE 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 Eu me sinto até outra pessoa Essa paixão já não consigo esconder Ela não é pra qualquer um É minha Z71 Feita pra mim Pra quem gosta de viver Ela não é pra qualquer um É minha Z71 Feita pra mim Pra quem faz acontecer Ela é demais Chama, menino Chama no PA A gente adora tomar banho junto E troca ideia de qualquer assunto Sempre tem algo em você pra conhecer É, do seu lado a vida não joia Eu me sinto até outra pessoa Essa paixão já não consigo esconder Ela não é pra qualquer um É minha Z71 Feita pra mim Pra quem gosta de viver Ela não é pra qualquer um É minha Z71 Feita pra mim Pra quem faz acontecer Ela é demais Chama, menino Dedé mais forte Na pisada do PA Dedé mais forte Embora mais um aí Embora sim Na pisada do PA Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Nem me lembro O que o tempo faz Meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça Já está tão vazia É mais a primeira vez Tentar com o tempo O pé Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que vou No seu dia Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Nem me lembro O que o tempo faz Meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça Já está tão vazia É mais a primeira vez Tentar com o tempo O pé Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que vou No seu dia Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Te deve mais Toda Na minha vida Pisada Tuve Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau